Só pra começar nós vai ter que fazer fumaça Em todo critério coloque o Xandão na taça Um brinde a vitória e quem dirilão estoura de novo E os pelas saco, começa a babar meu ovo Isso depois de um dia que eu tava no game vivendo Sofrendo atrás, tô correndo, as vezes eu mesmo Me supriendo com a minha própria história Vários progressos extensos nesse mundo imenso Só sei o que eu penso, me atreco da nota e comer a gostosa Desbordando o que eu sinto agora A felicidade eu mandei buscar Linda executiva dentro de um jaguar Passei a zero só pra debochar Da cara de quem desacreditou e agora quer colar A felicidade eu mandei buscar Linda executiva dentro de um jaguar Passei a zero só pra debochar Da cara de quem desacreditou e agora quer colar DJ DJ W porra Só pra começar nós vai ter que fazer fumaça Em todo critério coloque o Xandão na taça Um brinde a vitória e quem dirilão estoura de novo E os pelas saco, começa a babar meu ovo Isso depois de um dia que eu tava no game vivendo Sofrendo atrás, tô correndo Sofrendo atrás, tô correndo às vezes eu mesmo Mas supriendo o que a minha própria história Vários progressos extensos nesse mundo imenso Só sei o que eu penso, me atreco da nota e comer a gostosa Desbordando o que eu sinto agora A felicidade eu mandei buscar Linda executiva dentro de um jaguar Passei a zero só pra debochar Da cara de quem desacreditou e agora quer colar A felicidade eu mandei buscar Linda executiva dentro de um jaguar Passei a zero só pra debochar Da cara de quem desacreditou e agora quer colar DJ, DJ, W, porra E quem fãs quem sabe? Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões São laça, feita e ralha